Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Vamos continuar nossas aulas sobre as revoltas do período regencial. Lembrando, o período regencial vai de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro deixa o trono brasileiro e retorna para Portugal. Ele abdicou em favor do seu filho, Pedro Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos. Como ele não poderia assumir o governo, obviamente, aos 5 anos de idade, teve início o chamado período regencial, que vai de 1831 até 1840. Esse período foi marcado por intensas revoltas regionais, revoltas que mataram milhares de pessoas. Já falamos sobre a revolta dos malês, sobre a cabanagem. Hoje vamos falar de uma outra revolta popular. Só que essa aconteceu na antiga província do Maranhão, atual estado do Maranhão. Hoje é dia, pessoal, de balaiada. Vamos lá? Bom, pessoal, atenção à imagem. Dá uma olhada, dois artesãos, eles estão fabricando alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que o nome desse movimento que aconteceu no Maranhão acabou sendo balaiada, tá? A explicação é bem simples. Bom, primeira coisa, para entender as revoltas desse período, é muito importante compreender a política nacional na época. Para isso, eu separei essa imagem para vocês. Dá uma olhadinha. Essa é basicamente a divisão política no início do período regencial. A gente tem os chamados restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Então, lembrando, Dom Pedro I abdica o trono e ele volta para Portugal. Só que ele morre em 1834, então esse grupo aí desaparece. Não tinha mais como o imperador voltar porque ele tinha morrido. O outro grupo eram os liberais moderados. Esses defendiam a monarquia, um governo centralizado nas mãos de Dom Pedro II, quando ele atingisse a maioridade. E os liberais exaltados, que defendiam mudanças mais radicais, inclusive a república. Mais tarde, esses grupos, eles darão origem aos principais grupos políticos do período, chamados liberais e conservadores. Então, toda vez que a gente fala de período regencial, basicamente é essa divisão política. De um lado, temos os conservadores, que normalmente representam os grandes proprietários. Eles defendem um poder mais centralizado no Rio de Janeiro. E temos os liberais, que normalmente representam a classe média, mas também proprietários de terras. E eles defendem maior autonomia para as províncias. Então, o grande debate político desse período é maior ou menor autonomia para as províncias e a disputa pelo poder entre liberais e conservadores. Bom, então, de novo, é bom ter essa imagem, tá, pessoal? Aguarde. É a divisão política durante o período regencial. Lembra o que eu comentei no começo da aula sobre essa imagem? Dois artesãos. O que será que eles estão fazendo? O nome da revolta, ele vem da atividade econômica de um dos principais líderes desse movimento. Ele era fabricante de balaios. O que é um balaio? É um cesto de palhas. Então, uma cesta feita de palhas trançadas. E como um dos líderes, ele acabou tendo o apelido de Obalaio, Omanoel Balaio, ele acabou dando o nome para essa revolta. Então, a balaiada, o nome da revolta, é em homenagem a um dos seus principais líderes, que era fabricante de balais. Cestos de palha trançada. Olha só, o mundo faz sentido, hein, pessoal? A revolta aconteceu, como eu disse agora há pouco, no Maranhão. Então, está aqui de novo o mapinha para vocês. Olha só, localizem o Maranhão. Entre 1838 e 1841. Foi basicamente o período dessa revolta. Aí agora para tudo. Motivos. Isso é sempre importante pensando no vestibular. Por que a balaiada aconteceu? Se é um movimento popular, que envolve a massa da população, ou grande parte da população pobre, miserável, obviamente que essa população, ela anseia, ela quer mudanças sociais, ela quer melhorar sua vida. Então, a gente vai ter indígenas, escravos, ex-escravos, camponeses muito pobres, que tinham uma situação de extrema miséria na região. Outro motivo, olha só eles aqui, a disputa pelo poder na região, entre os conservadores, que lá no Maranhão eram chamados de cabanos, Atenção às pegadinhas. A cabanagem foi um movimento que aconteceu no Pará. Não tem nada a ver com os cabanos, os conservadores do Maranhão. Certo? Então, os conservadores na região eram chamados de cabanos, e os liberais eram chamados de os bentivis. Olha só, pessoal. Escuta aí. Os bentivis. Está vendo? Ora, mas por que será que eles eram chamados de bentivis? Dá uma olhada aqui, que a explicação está aqui. Havia um jornal chamado Bentivis. Esse jornal era controlado pelos liberais da região. Por isso, bentivis, em relação ao nome do jornal, que era escrito, controlado pelos liberais da região. Outro ponto de atenção. Os conservadores, eles representavam os interesses dos grandes proprietários em geral. Os liberais representavam os interesses das classes médias urbanas, ou seja, classe média urbana, e também alguns proprietários de terra. Certo? Então, conservadores e liberais disputavam o poder na região. Esse também é um dos fatores apontados para a inclusão da revolta. Agora, a economia. Basicamente, o principal produto da região era o algodão. E o algodão que era exportado, então, ele ia para o mercado externo, só que o Maranhão, ele passa a enfrentar uma forte concorrência do algodão que era produzido nos Estados Unidos. Então, essa concorrência internacional, o algodão dos Estados Unidos mais barato, de melhor qualidade, acabou prejudicando a venda do algodão do Maranhão, causando crise econômica. Os altos impostos cobrados na região, lembrando que os impostos, normalmente, eles eram investidos na capital, no Rio de Janeiro. Isso deixava o pessoal das províncias mais distantes muito bravos. A gente viu isso no Pará também. E a violência policial. No caso da balaiada, tem um caso específico de violência policial. É dois, na realidade, mas um principal, que vai acabar sendo o motivador, o estopim, do início da revolta. Bom, em 1837, o padre Diogo Antônio Feijó, que governou o país durante o período regencial, durante um período, o governo foi exercido pelo padre Feijó. Então, dá uma olhada aqui, a imagem dele. Ele era o regente uno do Brasil na época, e não aguentou a pressão. Ele tinha uma postura mais liberal. Então, dentro daquela divisão política lá no Maranhão, o padre Feijó estava mais alinhado aos bentivis do que aos cabanos. Mais alinhado aos liberais do que aos conservadores. Só que o governo do padre Feijó foi muito conturbado. A maioria das revoltas do período regencial ocorreram durante o seu governo. Então, ele era acusado, ele seria o culpado das agitações sociais que aconteciam no Brasil nesse período. Então, ele não aguentou a pressão e renunciou. No lugar dele, assumiu um novo regente, Pedro Araújo Lima. Agora, o estado, o país, passa a ser governado pelos conservadores. Então, o Araújo Lima, ele vai montar um governo conservador, e lembrando que eram os regentes, o governo do Rio de Janeiro, que indicavam os presidentes das províncias. Então, os governadores das províncias, ou presidentes das províncias, eles eram indicados pelo governo regencial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai indicar o Vicente Camargo como presidente da província do Maranhão. Agradando os conservadores, óbvio, e desagradando demais os liberais, os bentivis. Em dezembro de 1838, atenção agora, olha o fato. Vaqueiros que eram empregados do padre Inácio Mendes de Moraes, esse padre que era ligado aos bentivis, aos liberais, então ele tinha vários vaqueiros, e eles foram presos pelo subprefeito da cidade, chamado José Egito. Esse prefeito, ele era ligado aos cabanos. Olha aí, pessoal, a disputa política entre conservadores e liberais. Então, os funcionários do padre Inácio Mendes de Moraes, que era ligado aos bentivis, alguns foram presos pelo subprefeito, José Egito, que era ligado aos cabanos. No dia 13 de dezembro, atenção essa data, de 1838, um dos vaqueiros do padre Inácio, chamado Raimundo Gomes Vieira, também conhecido como o cara preta, entre os presos estava o seu irmão. O que ele fez? Ele organizou um ataque, atenção, ele organizou um ataque à delegacia da vila. Olha só, na vila Mangana. Então, ele organizou um ataque à delegacia, soltou o irmão dele, mas não só soltou o irmão, soltou todos os presos que estavam na delegacia, na guarda, e, segundo a história, ele teve apoio, inclusive, de alguns guardas que cuidavam da segurança na região. Então, em 1838, esse outro personagem aqui, dá uma olhada, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, a gente já falou dele agora há pouco, olha a imagem dele aqui, mais conhecido como Francisco dos Anjos, ou Manuel Balai. Foi esse personagem que inspirou o nome da revolta, ele era fabricante de balais, aqueles cestos de palhas trançadas, e aí, em homenagem a ele, o nome da revolta. Bom, o que aconteceu com ele? Ele tinha duas filhas, e essas filhas foram violentadas por policiais. Os policiais não foram punidos, isso teria gerado uma grande revolta. Ele vai organizar um grupo, e vai botar terror pelo Maranhão. Então, temos dois casos aqui importantes. Funcionários de um padre, ligado aos bente-vistas, foram presos. O irmão de um deles, Raimundo Gomes Vieira, conhecido como Cara Preta, invadiu a cadeia, para libertar esses presos, soltou todos os presos, inclusive o irmão, e o Manuel, o Francisco dos Anjos, que acabou tendo as filhas violentadas, o policial não foi punido, ele teria matado o policial, e revoltado, partiu para a agressão pelo interior do Maranhão. Em janeiro de 1839, então já quase na virada para 1840, que é quando o Dom Pedro II vai assumir o trono de fato, Raimundo Gomes Vieira, aquele que liderou o ataque e a cadeia, ele vai conseguir o apoio do Francisco dos Anjos, o balaio, então os dois grupos vão se unir, e a revolta vai espalhar mesmo pelo Estado. Pensa que acabou? Não, um outro personagem apareceu, esse é um dos mais famosos da balaiada, Cosme Bento das Chagas, dá uma olhada aqui, esse é o Cosme. Ele era líder de um quilombo, e olha isso pessoal, esse quilombo, ele tinha pelo menos 3 mil africanos que tinham fugido, ou seja, ex-escravos, índios também, mas o fato é que o Cosme Bento, ele liderava um grande quilombo, que tinha pelo menos 3 mil pessoas. Então, a adesão do Cosme ao movimento, acabou fortalecendo ainda mais, principalmente no aumento do número de soldados, de combatentes, aí para o lado dos balais. Então, quem participou dessa revolta, até fez uma listinha aqui, grupos sociais mais vulneráveis, aqueles que eram pobres no Maranhão, vaqueiros, artesãos, lavradores, escravos, bestiços, mulatos, sertanejos pobres, índios, negros, todo esse pessoal apoiou o movimento. Então, é um movimento popular, que teve ampla participação popular. Porém, lembra dos liberais, os chamados Bentivis? Eles viram no crescimento do movimento, uma oportunidade, para ganhar o poder, para tomar o poder dos conservadores. Então, eu coloquei ali para vocês, inicialmente, os Bentivis, eles apoiaram os balaios na revolta. Mas será que eles vão mudar de ideia? Por que será? Bom, vai pensando. Em março de 1839, Manuel Felizardo de Souza e Melo, assumiu o cargo de presidente da província. Então, ele foi nomeado pelo governo regencial, de Araújo Lima, para tentar acabar com a revolta. Então, as forças da província, eram 400 homens. E eles foram derrotados pelos balaios. Ele não conseguiu. Pelo contrário, com a derrota dos soldados da província, o movimento se espalhou, e chegou até o Piauí, e ao Ceará também. Então, a província do Maranhão, principalmente, estava assolada pela revolução. Em julho de 1839, a cidade, uma cidade importante, que era um centro comercial, a cidade de Caxias, ela foi dominada. O domínio, o controle da cidade de Caxias, pelos balaios, fez espalhar o medo. Ah, eles vão chegar até São Luís. Ah, o que era São Luís? É a capital da província do Maranhão. Percebendo a rádio, como é que fala? O movimento está ficando radical, muitos interesses populares envolvidos. Vai que esse pessoal, pobre, começa a achar que tem direito. Então, lembra os bentivis, que apoiaram inicialmente o movimento? Na hora que eles perceberam essa ampla participação popular e anseios populares, metas populares dentro da revolta, eles acabaram se afastando. Os bentivis, eles se afastam da revolta e passam, inclusive, a combatê-la, dando apoio ao governo regencial. É mole, bentivis, liberais e conservadores vão acabar se unindo, no final, contra os balaios. Agora, para tudo. Em dezembro de 1839, o governo regencial nomeou esse importante personagem da história do Brasil. Luiz Alves de Lima e Silva. Guarda bem esse nome, tá? Tá ele aqui, ó. Conhecido na história como o Duque de Caxias, mas, por enquanto, ele não é duque ainda. É ele que vai liderar as tropas do governo, do governo regencial, com tropas de outras províncias, inclusive, contra os balais, contra esse movimento popular liderado aí pelos balais. Bom, em fevereiro de 1840, ele vai chegar na região com uma força de 8 mil homens. Atenção, novamente, ele vai usar a tática de cercar os revoltosos, vai dividir as suas tropas. Os balais, eles tentaram utilizar táticas de guerrilha, ou seja, armando emboscadas, mas não foram suficientes. As tropas do governo estavam muito bem armadas. E o Luiz Alves de Lima e Silva, ele se mostrou um bom estrategista militar. Em maio de 1841, olha essa data que importante, o período regencial já tinha terminado, e Dom Pedro II, aos 14 anos, já tinha assumido o trono do Brasil. Então, a gente vai ver depois, por que ele assumiu o trono antes de completar a maioridade. Luiz Alves de Lima e Silva, já em 1841, em maio, ele anunciou que os balaios estavam derrotados, não tinha mais nenhum rebelde armado, e chegava ao fim o movimento conhecido como Balaiada. Resultado, 12 mil balaios foram mortos. Então, 12 mil dos populares que participaram do movimento foram mortos. Lembrando que na Cabaná, a gente teve por volta entre 30 e 40 mil mortos. Na Revolta dos Malês, pelo menos 70 escravos morreram. E na Balaiada, 12 mil sertanejos pobres, ex-escravos, índios, mestiços, mulatos, artesãos. Os artesãos, importante, o nome da revolta vem da atividade dos artesãos, produtores de balaios. Então, 12 mil balaios foram mortos. O Luiz Alves de Limicil, que salvou a cidade de Caxias, acabou recebendo um título de nobreza, ele virou o Barão de Caxias. Mais tarde, ele vai atuar na Farropilha também, na Guerra do Paraguai, e vai receber o seu principal título, que é como ele ficou conhecido, o Duque de Caxias. É isso aí, pessoal. Encerramos a Balaiada. Na próxima aula, vamos falar sobre a Sabinada. Um outro movimento, agora que teve a liderança das elites, que aconteceu no estado, na província, no Carlos da época, na Bahia. E lembrando, pessoal, olha só, se a gente pensar só na cabanagem no Pará e na Balaiada no Maranhão, as duas revoltas unidas mataram pelo menos 50 mil pessoas. Então, é um período muito, mas muito violento e sangrento da nossa história. Um período regencial. Lembrando que a Balaiada ficou na transição do período regencial para o governo de Dom Pedro II, que é o nosso segundo imperador. Beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida aqui, pode mandar mensagem pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter ou nos comentários aqui pelo YouTube. Espero que tenha ajudado. Não esqueçam, vamos juntos construir a história. para oivo. Israel e o 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 Obrigado.